Um dia nesse irmão me ligou, pastor, eu não vou pra nossa sede que eu não tenho roupa pra ir. Eu falei, rapaz, tu não me diga não, meu irmão, você tem roupa, eu não tô preocupado com a roupa, mas eu ouvi o Senhor, até quando eu venho para casa, meu pai, Senhor, eu vou te adorar. E o Senhor falou que vai se fazer presente ali, meu irmão, se você tá achando que não tá bonito, eu quero utilizar uma coisa, tá linda, tá linda, tá linda, tá linda, tá linda, tá linda, tá linda. E o pai tá de dinheiro e tá dizendo, eu quero receber a minha adoração, eu quero receber o meu conto, entrega o teu conto a Deus, entrega o teu conto a Deus, não volta sem oferecer, não volta sem entregar, entrega da forma que ele te ensinou, entrega da forma que ele te ensinou, entrega da forma que ele te ensinou, e o que me chama a atenção, irmãos, quando você se dedica a dar atenção ao Mestre, sempre vai ter alguém que vai se incomodar, lembre disso, quando você decidir fazer o que você faz de coração, sempre vai levantar alguém, quando você decidir, tirar aquela meia hora que você fica na praça pra entregar pra Jesus, quando você decidir, tirar aquele momento que você tava, quem sabe, sem fazer assentado na calçada, sentindo aquele vento, quando você decidir, tirar aquele tempo pra Jesus, sempre vai levantar alguém, sempre vai surgir alguém, sempre vai aparecer alguém, e seu homem, não faça isso não, o tempo não é para isso, o tempo não é para aquilo, mas eu quero te dizer, volta a tirar o tempo que é dele, volta a aproveitar o teu tempo para ele, aproveita o dia que ele te deu, aproveita a vida que ele te deu, aproveita a oportunidade que ele te deu, aproveita, aproveita, aproveita a garganta que ele te deu, aproveita a voz que ele te deu, aproveita a visão que ele te deu, aproveita os braços que ele te deu, aproveita a perna que ele te deu, aproveita, 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 aproveita e anda, aproveita e anda, aproveita e pega, aproveita e louva, aproveita e adorra, aproveita e faz alguma coisa, pelo menos. E aí E aí E aí E aí